Olha aí pessoal, estamos aqui em Sorocaba Agora nós vamos pegar a rodovia sentido São Miguel Arcanjo Eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês, depois que passam aqui por Sorocaba, aonde que entram Olha aí pessoal, a estrada, feriado prolongado, segunda-feira é 15 de novembro Hoje é dia 13, sábado Como eu disse para vocês, nós estamos indo lá acampar no lote E o tempo está bom para acampar, o solzão aí aberto, o tempo azul, o céu azul Essa rodovia aqui eu vou deixar na descrição aí Porque eu esqueci o nome Deixa eu ver se tem alguma placa aqui Ela vem lá de São Paulo Nós estávamos na Santos Dumont, né? Respe Temcura Não, Respe Temcura está do outro lado, como a gente foi Lá no cartório Vou deixar aí na descrição se eu não lembrar o nome O tempo está favorável Eu olhei a previsão e dizia que hoje teria mesmo sol E que amanhã ficaria sol entre nuvens Mas pelo que eu vi agora Meu irmão que mora lá, né? Já mandou a previsão do tempo Parece que não chove nos próximos cinco dias Então é favorável a nós Acampar e necessitar De um tempo firme, né? Acampar na chuva Até dá, mas é complicado É, se é uma chuvinha fraca, né? Já alianta No tempo de infância Infância, adolescência Mas é nunca a chuva? Não Nós chamava de chuva de namorado, né? Aquela chuvinha fraquinha que vai caindo Que é bom pra namorar? Você pode ficar abraçadinho Chuvinha de namorado Olha aí, pessoal A entrada aqui Aí nós vamos Sentido, olha lá Pirapora Piedade A saída 102 Se entrar aqui vai para o centro de Sorocaba Mas nós não queremos ir para o centro de Sorocaba Nós queremos ir para Sete Barras Ó, nós vamos passar em frente a UFSCar Nesse caminho que nós estamos fazendo Olha lá Não sei se está dando para ver aqui a placa Pirapora Piedade Pilar do Sul Quatro, oitocentos Oitocentos Pronto, pessoal Agora é seguir em frente Essa daqui é a rodovia João L. Santos Pessoal, nós estamos aqui, ó Próximo de passar em Salto de Pirapora Estávamos aqui falando O que era S de Pirapora Aí a gente confirmou ali Salto de Pirapora O dia está lindo Olha Poucas nuvens no céu Super azul Pessoal, estamos chegando em Pilar do Sul agora O tempo continua favorável Aqui tem um trevo É trevo? Fala, amor É Trevo da entrada da cidade Tem trevo da entrada da cidade Olha Que tempo lindo Então Sorocaba Salto de Pirapora E agora Pilar do Sul A próxima, se eu não me engano São Miguel São Miguel Arcanjo Aí nós entramos à esquerda Sentido O parque Parque Botelho Carlos Carlos Botelho? É Reserva Tá joguinho, né? Meu Deus A cerveja não é pra ajudar, sério? É super legal Já tem as indicações do parque Vai filmando Assim O pessoal vê na estrada Onde que eu entro As nuvens já aumentaram Tem uma pousada aqui Ainda bem que é pequena Lombada não está pintada de amarelo ou nada Fica difícil Você viu que agora já surgiu Algumas nuvens Não tem problema, né? Não sei não Se lá o tempo vai estar fechado Mas tudo bem Estamos preparados Tô aí, né? Tchau 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 Tchau